Música Vem aqui ver a árvore de natal ou vem aqui pertinho da árvore? Árvore de natal Vem pertinho dela aqui O que que é isso Matheus? Árvore de natal do Papai Noel Do Papai Noel? Do Papai Noel Essa árvore de natal é pequena ou grande? É grande É bem grande, né? A bolinha é bem pequenininha A bolinha é bem pequenininha, né? A bolinha é bem pequena Essa é bem grandona Essa é bem grandona Bem grandona Isso não é bolinha Me conta uma coisa Tem um Papai Noel ali? É mesmo Que bonitinho Tá, e me conta uma coisa Pode... Pode pegar a bolinha da árvore? Não pode Não pode, né? Não pode Marcelo Pode pegar a bolinha da árvore? Não Não, né? Não Se não quebra Se não quebra, né? É É a bolinha É a bolinha, né? É A bolinha Essa é bem grandona Bem grandona Essa é bem pequenininha E essa é bem pequenininha, né? É E esse é presente É Não tem nada dentro Não tem nada dentro do presente É pra enfeitar, né? É Isso Então vamos contar o que aconteceu, ó A mamãe resolveu comprar uma árvore de Natal bem grandona Já que temos quatro filhos aqui nessa casa Natal é uma coisa que a gente gosta bastante A gente resolveu comprar uma árvore bem grandona Só que a mamãe não deixou eles montarem junto, né? A mamãe montou sozinha essa árvore ontem E agora eles viram ela Vocês gostaram dessa árvore? Sim 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 Eu queria tanto uma árvore de Natal grande e bonita Que acabei comprando essa aqui Quem nunca aproveitou que tem filhos pra fazer uma coisa que queria, hein? Essa árvore, então, foi um desejo meu Que eu realizei por causa dos meus filhos E você? Confessa aí nos comentários O que você já fez por causa dos filhos Que na verdade é pra vocês Então tá, pessoal Tchau 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 Tchau